Eu não acredito, Thaís, que ela foi pegar o animal. Ela pegou o animal. Ela não tem condição. Ela não tem condição, essa moça. Thaís, vai pra porta pra ela. Você pegou o animal na rua, né? Ele foi deixado pra morrer aqui. Eu não vou deixar ele aqui. Você pegou o animal na rua? Você tem dois miolos a menos, né? Eu tenho bebê. É um bebê ainda. Tá machucado. Tá machucado. Talvez eu vou precisar de alguma coisa pra eu poder voltar aqui no chão pra protegê-lo. Você achou que o carro melhora ali? Você achou que tá melhor?